Estamos interrompendo a programação normal do canal Apenas Ana pra informar que nesse mês de junho teremos vídeo novo todo dia! Oi gente! Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Eu resolvi fazer um ano todo dia aqui no canal nesse mês de junho pra comemorar os 5 anos de Apenas Ana. Agora a nossa repórter vai contar pra gente como tá a programação esse mês. Conta pra gente, vai! Pode falar. A programação tá... Desculpa, te interrompi. Pode falar. Pois é, a programação... Diz isso. Durante esse mês a nossa programação vai estar recheada de conteúdo incrível. Muito bate-papo, dica de maquiagem, cabelo, desafios, meu dia-a-dia e muito, muito, muito mais. E pra você aí não perder nada, é só você clicar nesse botão de inscrever-se e ativar o sininho pra você receber as notificações. E se caso der algum problema na nossa antena canabólica aqui do YouTube e você não recebeu a notificação, você sabe que pode encontrar todos os dias aqui no canal. Agora vamos ver a previsão desse mês. Oi Ana, a previsão pra esse mês tá linda! Tá vindo uma massa de alegria afastando toda a tempestade de coisas ruins da região desse canal. Raios de luz e felicidade vão aquecer o coração de quem permanecer por aqui. E vai tá caindo durante todo o mês uma chuva boa de likes e, claro, muito amor. Ana? Eu tô super animada e eu espero que vocês aí também. Muito obrigada a todos vocês que me assistem, que me enchem de carinho. Vocês são a minha maior motivação. Um beijo, até amanhã e tchau!